E tem todo aquele ritual de preparação da casa, colocar um efeito, mas olha, uma moradora de Foz do Iguaçu foi além disso. Além da decoração, a casa, de decorar a casa para o Natal, ela também colaborou com o meio ambiente. Toda a decoração natalina foi feita com materiais reciclados. Já na chegada, a dona Rose vem contar um pouco de como teve a ideia em transformar a própria casa, que fica no Jardim Aporã, em um presépio de Natal. Eu sempre fui decoradora, e eu decorava todas as casas, e nunca havia decorado a minha. Então é um sonho que eu estou realizando. E a gente foi em busca desse sonho, conversando com amigas, as amigas toparam me ajudar. E a parceria com as amigas parece que deu certo. Tudo aqui, além de muito bonito, é ecologicamente correto. O suporte para as velas foi feito com garrafas PET. Os tapetes vermelhos e as velas maiores foram confeccionadas com lonas doadas. Agora, a colaboração não foi apenas com doações, mas também com muito trabalho. A dona Dalva e a dona Agenir passaram quase cinco dias preparando parte da decoração. Um pouco de trabalho sem te dar. Mas a gente fez com prazer, com amizade, né, por ela, que é a nossa vizinha, uma boa vizinha, boa amiga. Aí ela ia fazer, como eu não vou fazer na minha casa, eu vim colaborar com ela, fazendo a casa dela. Eu fiz para ela muito feliz, com muito amor. Fique feliz em ter a casa dela nesse jeito. Já a dona Fátima foi ainda mais longe. Conseguiu envolver o gerro que mora em Curitiba no trabalho. Ela falou que ela gostaria de colocar uns pássaros, que eram origami, né, aqueles tsuru, para que eram símbolos da pássaro, a decoração de Natal. E ela pediu que eu fizera. Aí eu fiquei bem assim, porque eu não sou, assim, muito boa de dobradora. Mas aí o meu engenho falou, não, eu sei fazer, eu faço. A Samara, assim que soube do plano da dona Rose, logo se apresentou como voluntária. E por causa que ela é minha amiga, eu ajudei a enfeitar para ficar legal. E o que você achou que ficou legal mesmo? Ficou maravilhoso. Com a decoração ficando cada dia mais bonita, a casa foi virando parada obrigatória para a vizinhança. É difícil alguém passar por aqui e não dar uma paradinha que seja. A todo momento alguém chega para conhecer a casa. E admirar tanto o capricho. E a gente está aqui por perto, já aproveitamos aí para dar uma olhadinha. Muito lindo, né, muito bonito. Está criançado, então, isso aí. É ótimo, né. Dá uma incentivada no Natal, não é isso? No total, são mais de 7 mil lâmpadas, que assim que são acesas, fazem o espetáculo ficar ainda mais colorido. Na realidade, sou um privilegiado, um vizinho privilegiado. E ter aí acompanhado desde o começo, das primeiras lâmpadas, vamos dizer assim, né, que a minha vizinha começou a colocar aí, com a ajuda da minha filha, com os vizinhos todos aí, tudo se unindo, né, e fazer agora essa beleza, essa maravilha que ficou, né. Então, para mim, é uma honra ir morar na frente. Todos que estão passando por aqui estão admirando. E a gente que é morador daqui fica muito feliz de ver uma coisa tão bonita dessa, tão, assim, com um espírito tão bonito, realmente, do nascimento do Senhor Jesus. E ainda dá tempo de participar do concurso de decoração de Natal em Foz. A inscrição foi prorrogada até a...